Olha, essa palavra do Renan, isso aí é o seguinte, é um fato político, aquilo começou com 28 itens, já está em 43. E o que interessa mesmo para o governo é o que dá um ajuste fiscal, só isso. Um ajuste fiscal em relação ao qual nós temos seríssimas reservas. Por exemplo, uma medida que está faltando para ser aprovada é essa chamada reoneração da folha de pagamento, que significa mais carga tributária que em cima das empresas, mesmo que as empresas já estão parindo de forma, vai aumentar o desemprego. Então isso é o que interessa para o governo, o que interessa, de matéria legislativa. E aí nós somos contos, não é nada, não é nada. Agora, o que interessa para o governo foi o fato político que o Renan produziu. Dizia, olha, pode a Câmara estar lá com as suas turbulências, o Eduardo Moia, não sei o quê, mas aqui no Senado nós temos um grupo aí que sustenta aquilo. Grupo, aliás, que fará mal pelas costas da vida o tempo todo. Mas que, neste momento, está lá como uma espécie de ânculo, de um governo muito perdido. Então essa não é a nossa pauta. A nossa pauta é uma pauta de reformas, uma pauta de mudanças legislativas que nós defendemos, apoiamos, patrocinamos. Agora, nada de se ver porque é tão grande o peso dos acontecimentos do dia a dia, da crise, das denúncias, das apurações, que esse trabalho cotidiano que cada um de nós faz, que você faz aqui, que os vereadores fazem, que o Geraldo Gómez faz, que os governadores fazem, que o pessoal, que as organizações sociais fazem, acaba passando desapercebido. A nossa função é nos opor ao governo por todas as formas que temos, que não são muitas. Porque hoje, por exemplo, se você pegar a grande mídia, a oposição está praticamente banida da grande mídia. Praticamente, eu posso fazer 20, 30 discursos da tribuna do Senado, no máximo da TV Senado, transmite. Porque no Jornal Nacional, pode ser a Dilma falando, família, não sei o quê, e não aparece ninguém da oposição. Por quê? Porque é uma aposta desses grandes veículos de publicação, na manutenção da Dilma, por receio de que o impeachment possa causar mais turbulência e mais problemas do que esse governo, altamente problemático. Eu acho que o custo do impeachment seria, digamos, mais alto do que a própria permanência da Dilma. Mas esse não é o nosso ponto de vista. Nós estamos aqui para fazer o que puder dentro de um partido que existe, basicamente, dentro das instituições. Congresso, prefeituras, governos municipais, governos estaduais. Essa é a nossa inserção desse mundo político. E o que nós devemos fazer é, cada vez mais, buscar uma conexão com este movimento cidadão. Que passa por um reforço do partido, chamando aqueles que participam disso e que queiram entrar no partido, que venham para o partido, venham reforçar o partido, venham questionar o partido, venham dar ao partido, convém burocracias e rotinas que muitas vezes afastam as pessoas da militância. E nos prepararmos. Se houver impeachment, estamos a favor. Agora, depende de nós colocar em movimento. Agora, apostamos, se isso não acontecer, o trabalho da oposição de denúncia e proposta e o trabalho para ganharmos as eleições de 2018.